Agora, Band News Open, com Fernando Meligeni e Fernando Solano. Começa agora na Band News FM, Band News Open. Você está sentindo a voz de alguém? Voz diferente, bem mais bonita. Não acho, Fernando Solano está fora hoje, segundo o Fernando Meligeni, acabou de receber tudo certo com as luzes no cabelo dele, foi fazer luzes, resolveu mudar o visual. Está com problema na cutícula. Na cutícula, tirou a cutícula. Então parece que ele foi muito cedo arrumar a cutícula dele, mas como teve um probleminha, a menina pediu para ele ficar mais um pouquinho e ele acabou perdendo o programa. E errou a cor também, né? Também, parece que errou a cor, mas a gente espera que ele se recupere logo. Então, por isso, eu, André Coutinho, estarei aqui de step de Fernando Solano, ao lado de Fernando Meligeni e ao lado aqui da nossa dupla de Nados Cinconizados. É dupla que chama, é dupla, dueto, tá vendo? Já comecei tudo errado, dupla, né? Que cegada, que pior é que você não vai. Lara e Nayara, que hoje são Nayara e Lara. Que a Nayara está na esquerda e a Lara está na direita. Toda invertida hoje, é. Eu acertei, né? Não confundi. Está ótimo, está ótimo. Está tudo certo. Começamos muito bem o programa. Meninas, tudo bem? Tudo ótimo. Boa noite. Essa tranquilidade, estou sabendo que está tranquilo. Depois de Olimpíada, está todo mundo paz e amor, vivendo tranquilo. Está uma boa vida? Ah, por enquanto sim, né? A gente estava precisando de uma paradinha, porque o ano passado foi muito forte, foi muito puxado e a gente não ia aguentar ficar naquele ritmo, não. Boa noite, boa noite, pessoal. Realmente a gente está bem mais tranquilo. Esse ano os treinos ainda estão light. A gente começou os treinos agora há pouco. Primeira vez que a gente tem mais de um mês de férias. Então, realmente foi como a Nayara falou. Foi muito pauleira a Olimpíada, Londres. E para começar um novo ciclo olímpico, tem que sempre ir com calma. Tem como dizer o que é um treino leve e um treino puxado, não nada sincronizado? Leve a piscina rasa, puxado. É, para a Olimpíada a gente estava treinando de sete a oito horas por dia, em dois períodos, seis horas de água, num ritmo muito forte, quase não parando na borda para descansar, para beber água. E agora a gente está fazendo um treinamento em um período só, mais ou menos três horas de água, mais uma hora de preparação física, então está bem mais light. Bem light. Bom, vocês estão fazendo uma campanha, se é que o que eu li está certo. Com que roupa eu vou é o nome da campanha? Acabei de inventar o nome da campanha. Porque para quem, acho que todo mundo acompanhou, vocês disputaram o campeonato no México e foram vestidas de Chaves e Chapolin. Primeiro quem era Chaves, quem era Chapolin? Era Nayara Chaves. Nayara era Chaves. Lara Chapolin. E agora tem uma campanha. Com que roupa vocês vão disputar? Qual é a próxima competição? Para o nosso ouvinte vai participar, ele vai mandar mensagem, eu vou convidar o nosso ouvinte a participar, mas antes ele precisa ter uns dados, né? Qual é a próxima competição? Para onde é? Com certeza, a gente está indo para... Na verdade, esse ano a gente tem poucos campeonatos internacionais, o campeonato mais forte desse ano é o em Barcelona, o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos. Na verdade, não vale tanto a criatividade de botar vestimenta, fantasia, que nem a gente fechava em Chapolin. A gente nem pode colocar fantasia nesse campeonato. Porém, é bom assim, a gente tem um forte no dueto que é fazer a criatividade solta, né? Fazer uma coisa mais moderna, de não ficar muito fechado no nato cronizado, que é uma coisa muito clássica e normalmente os duetos vão assim. Então a gente lançou essa campanha também devido a toda a mídia e todo mundo que acompanhou o Chaves e o Chaves e o Chapolin, que gostaram muito. A gente realmente ficou muito surpreso de todo mundo compartilhar e, nossa, gostar muito do Chaves e o Chapolin. E aí a gente perguntou qual a próxima tema e qual a próxima dupla que a gente pode representar. Então a gente está esperando... A gente teve várias mensagens no nosso site, assim, umas coisas hilárias. O que foi o mais absurdo? Ó, eu vi Asterix e Obelix. É! Alguém colocou, não sei como dá pra fazer, mas o gordo e o magro seria uma briga. Se fosse eu e o Fininho, era fácil. Umas coisas assim que nem imagino como ficaria na água, mas... Fininho, o Barcelona, ele já botou no meu ouvido aqui Nadal e Gonçalves. Não, não pode. Não é possível. Falou de dupla de tênis. Bom, então eu vou perguntar, vou pedir pro nosso ouvinte, né? Ouvinte.com.br Você pode participar também no nosso Twitter, arroba Rádio Bande News FM. Você pode participar também pelo SMS 72250, na frente a palavra rádio. De quem vão vestidas Lara e Nayara na próxima competição? O Twitter delas, né? O Twitter delas, claro. Arroba na Figueira. E o meu é arroba laranadocincro, sempre com letra maiúscula. Peraí de novo, arroba na Figueira. Isso. E arroba laranadocincro, sempre com letra maiúscula. Arroba Meligene. Por favor, não vai falar que eu vou ter que nadar daqui a pouco, vai sobrar pra mim essa história, né? Vou montar um trio, ao invés de ter uma dupla. Não duvide. Eu tenho que perguntar, de onde saiu essa ideia? É impossível. Quem foi essa maluquinha que pensou? Foi da Lara. Eu! Mas foi Sequeira querendo, né? É, Sequeira querendo. É porque tinha que ser um tema do México, né? Os duetos, todos os duetos foram com o tema do México. E aí, como a gente, né, tinha voltado da Olimpíada, a gente falou, ah, a gente não quer fazer um tema sério, né? Alguma coisa. A ideia, a nossa técnica, Andréa Cury, veio com umas ideias de aztecas e maias. A gente falou, ah, não, a gente quer uma coisa divertida, né? A gente quer se divertir nesse campeonato. E a Lara, na hora... Não, e ela, quando ela falou, não, vou fazer uma coisa mais séria. Já tem várias músicas na cabeça. Aí o Deia, Chaves e Chapolin. Não mudo essa ideia. Ou a gente queria também fazer uma coisa de luta livre, né? Algumas coisas mais de México, mas Chaves e Chapolin não tinha, nunca tinha. Achou perfeitamente. E não tinha uma versão chiquinha ou... A gente até pensou, né? Podia ser numa equipe e fazer a galera inteira, né? Ia ser bem legal, mas não tinha como. A roupa não atrapalhou? Não, ficava mais pesado, né? Mais difícil, mas na hora foi tranquilo. É, mais tranquilo. Como que foi a repercussão da galera? Nossa, a gente, antes de nadar, já tava todo mundo gritando. Olha, eram as meninas, assim, na arquibancada. Porque eles filmam os bastidores e tal. E a gente já se divertindo antes mesmo de entrar. E depois da competição, a gente já viu o Facebook bombando, Chaves e Chapolin. Durante quase um mês, a gente recebendo notícia. A gente até brinca que a gente fez mais sucesso com Chaves e Chapolin do que na Olimpíada. Porque a gente ficou super conhecida. Todo mundo, amigo de amigo, vinha falar. Nossa, que legal. Compartilhava vídeo e falava. Gente, como dá ontem, vocês tiraram essa ideia e fez muito sucesso. A gente deu entrevista até pro blog, né? Do Chaves e Chapolin. Do Chaves e Chapolin, realmente. E perguntou. E eles perguntavam quando que a gente ia fazer de novo, o Chaves e Chapolin. A gente, olha, foi uma competição à parte. O nosso candidato não pode usar muita fantasia, enfim. Mas eles gostaram muito. Realmente, se alguém pedir pra gente fazer uma nova apresentação, acho que a gente vai com o maior carinho. Agora, como é a regra disso de roupa, né? Que vocês colocaram essa roupa. Isso é permitido? Onde é permitido? Quando é permitido? Até pras pessoas entenderem um pouquinho. E eu também entendi um pouquinho, né? Não só as pessoas. É, legal. A gente sempre tem um campeonato chamado World Trophy no final do ano. Que já é a sétima edição. Vai pra oitava agora. É um campeonato novo. Que o Nato Escoronizado, a FINA, né? Que a Federação Internacional de Natação, ela... De esportes aquáticos, na verdade. Ela fez essa competição justamente pra atrair o público. Pra ter um entretenimento maior. De não ser um Nato Escoronizado. Não ser só o esporte em si. Que é do Olimpíada e Panamericano. Que tem aquelas regras fechadas. Então, esse campeonato é um campeonato relativamente novo. E que a gente só é julgada pela criatividade. Só pelo mérito artístico. Então, é permitido adereços. É permitido fantasias. Então, é bem diferente do modelo de Panamericano, Sul-Americano. E campeonato brasileiro. A maquiagem não pode ser muito extravagante. Em teatro. Então, é bem mais restrito. Então, a gente pode ousar bem mais. E no dueto, na prova de dueto. A gente tem que fazer um tema que é necessariamente do país sede. Então, por isso que a gente fez do México no ano passado. Bom, tá gostando? Vai ter muito mais. É só o comecinho do Band News Open. Hoje, comigo, André Coutinho e Fernando Meligeni. Também com o dueto Lara e Nayara do Nato Escoronizado. Você fica agora com as notícias da sua região. Daqui a pouco a gente volta com mais um bloco do Band News Open. Estamos de volta com o Band News Open. Hoje, recebendo o dueto do Nato Escoronizado, Lara e Nayara. Você viu que eu falei dueto, mas aí depois quase que eu não falo sincronizado. E é dupla. E vai ser dupla. Você vai sonhar com isso. Sonhar com dueto. Fino, faça as honras, porque eu já não consigo nem falar sincronizado. É impossível a gente não comentar e falar bastante sobre a Olimpíada. Eu queria saber um pouquinho da experiência, muito mais o resultado. A gente vai falar sobre isso também. Mas como que foi a experiência de vocês? O que vocês acharam? É a segunda Olimpíada que vocês participam? Como que foi, principalmente, a diferença entre as duas? Foi bem grande a diferença. Nessa Olimpíada, a gente chegou muito preparada, tanto fisicamente quanto mentalmente. A gente investiu durante quatro anos no dueto. A gente fez equipe em 2010, 2011. Mas a gente focou muito, principalmente, no dueto também. Em 2008, a gente veio... Foi um dueto muito recente. A gente se juntou no final de 2007. A Lara fazia dueto com outras meninas antes. Então, era um dueto muito cru. E nessa Olimpíada, a gente já chegou prontas, muito entrosadas. A gente conseguia se olhar e se entender. Então, a gente chegou numa sintonia muito legal. E eu acho que a gente fez a melhor nadada que a gente podia ter feita. A Lara namora, né, Lara? Sim, eu sou... A Nayara já te entregou. Eu sou noiva. Você é noiva mais do que namora. É um pouco mais sério do que namorar. Falei noiva. Não, eu tô solteira. Então, eu vou perguntar pra você. Sim. Seu noivo tem ciúme da Nayara? Não. Realtas a Deus, não. Não, peraí. A gente sabe separar bem. O ciúme é de várias maneiras. Não tô longe de mim. Você tá muito mais com ela do que comigo. É, exatamente. Tá muito mais com ela. Você vê muito mais ela. Ah, se a Nayara fala assim, você entende. Se eu falo assim com você, você me... Não, não. Acho que, principalmente, é bem legal, assim, que ele é esportista também. Então, ele entende um pouco a relação que a gente tem que ter com o esporte, que é dedicação total de mais... Dias que tem mais de oito horas no nado. Dias até que a gente tem no day off, né, que a gente não treina e tem que estar junto porque a gente tem que discutir relação de música, tema e trabalhar em cima do que a gente vai treinar nas próximas semanas. Então, é bem legal essa relação. Ele conhece muito a Nayara, é muito amigo dela. Então, não tem nem um pouco de ciúmes. Acho que ele entende bastante essa rotina e o que o esporte exige da gente. Qual é o esporte que ele faz? Polo aquático. Ah, tá tudo na água. Ele não faz boxe, né? De repente, ele apareceu aqui na porta. Você fez uma pergunta dessa, ele já tava lá na porta. Já tem que aguentar o Solano, todo o programa. Você já viu também os caras que fazem polo aquático. Também não são pequenos. Ó, ó, que ele é grande. Brincadeira, como é o nome dele? Fernando. Fernandão. Bom, a gente vai pra mais um intervalo rapidinho, atualizar as notícias no Brasil e no mundo. Daqui a pouco a gente volta mais com Lara Nayara. Comigo, eu não sei. De repente, o Fernando pinta aí e com o Meligênio. Até daqui a pouco. Estamos de volta. É, sou eu que faço as boas-vindas agora nesse segundo bloco, terceiro bloco, porque o querido Coutinho tá resolvendo o problema lá fora. Não sei. Será que ele volta? Meninas, por favor, hein? Opa, opa, tô de volta. O Fernando, a gente voa, viu? O Fernando livrou aqui. Mais um Fernando também, né? Ainda bem que tô eu aqui, né? É verdade. Meninas, voltando pra Olimpíada, né? Porque o cara sério aqui sou eu. Vamos falar um pouco do resultado, de como que vocês se sentiram lá, a expectativa era exatamente essa, era maior. Contem um pouquinho pra gente, pros ouvintes. É, realmente a expectativa era um pouco maior, né, de a gente entrar na tão sonhada final olímpica. A gente tá já há um ciclo e meio, né, digamos assim, porque em 2008 a gente não fez um ciclo completo pra entrar nessa final olímpica entre as 12 melhores do mundo. A gente ficou em 13º lugar pela segunda vez, mas eu acho que a gente não ficou triste. Eu acho que foi um resultado que a gente refletiu muito em cima, porque o nosso processo, os nossos resultados até chegar na Olimpíada foram muito bons. E a gente cresceu muito, a gente ficou, nós éramos totalmente diferentes de 2008 para 2012, nós éramos umas atletas muito mais maduras e muito mais qualificadas pra entrar nessa final. Realmente, o nada organizado depende de muita coisa. Eu costumo falar assim, não posso deixar de falar que eu como administradora, sou formada, sempre fala que acho que o planejamento conta muito, muito mais do que o treinamento e esforço de nós atletas, né. Acho que a gente ainda peca um pouco no nada organizado por causa disso. Tem alguns detalhes que a gente precisa sempre alinhar de objetivos, de confederação, de trabalho em equipe, que a gente tem que sempre fazer junto com a confederação que a gente não realmente tem essas falhas, né. Então, mas a gente saiu super satisfeita, realmente não temos nada do que nos lamentar do que da competição, demos tudo e um pouco mais realmente, mas não foi, né. A gente ficou em 13º lugar e foi um resultado que a gente simplesmente se orgulha de ter saído da 2ª Olimpíada com esse resultado, porque a gente realmente fez tudo que podia e que não podia e realmente foi gratificante, mas a gente tem que ter alguns outros detalhes por fora da performance a ser levado em conta.